Que difícil encontrar bons ajudantes hoje em dia Tá bem, tá bem, devagar pessoal, eu, eu tô me esforçando Então, a Harish está ocupada numa amostra de moda importante E a Fluttershy está cuidando dela em uma loja em Manhattan Mas pra isso ela está interpretando vários papéis de vendedoras que são malvadas Como foi que você conseguiu entender, Spike? Não sou campeão de charadas de dragões à toa Eu nem imagino a Fluttershy se endulmar com os amigos animais dela Parece grave Spike, diga a todos que está na hora de voltar a Saddle Row Eu não imaginava que fosse possível fazer alguma coisa tão desalinhada ou mais matronal Aí está você É comum como um grito no vácuo, muito vazio e totalmente sem sentido Não, é sério, eu poderia te atender agora, mas sabe, eu não, não tô assim Não era exagero, é pior do que eu pensava Ela está sendo horrível com todo mundo É, tem certeza de que é a Fluttershy? Talvez sejam só três pôneis muito, muito rápidas que se parecem muito com ela Deixa que a gente vai descobrir Ah, Fluttershy, você está cuidando da loja ou está fazendo algum tipo de show de atuação? Olha, se não se importa, eu só posso melhorar o gosto de um cliente por vez Você vai ter que esperar Ah, francamente Essas pôneis do interior vêm para a cidade grande e acham que podem se comportar como quiserem O quê? Você é uma pônei caipira! A sua cabana não fica nem na cidade! Olha, Fluttershy Nós viemos porque ficamos preocupadas Nós gostamos de você Vamos sair dessa aura de positividade antes que ela acabe nos consumindo Por mais que esse joguinho de fantasia seja divertido Smokey, Smokey Jr. e Softpad estão muito preocupados É, eles foram até Ponyville para chamar a gente Eles deviam ter ficado lá Essa loja é tipo uma zona sem roedores agora Ela disse roedores? Fluttershy Eu entendo porque você acha que deve agir assim com os clientes Mas deve ter um jeito melhor Ai meu Deus, você tem toda a razão Por favor, vamos sair agora para discutir as suas preocupações Sabia que recuperaria o bom senso? De fato Ai, a peça central da minha coleção ainda não está certa Ai, querida, acho que estamos literalmente sem tempo É com você Amiga, vai lá e arrasa Agora, atitude Mas eu não entendo Quando eu deixei a Fluttershy, ela estava com tudo sob controle E as coisas podiam parecer bem quando você saiu Mas com certeza não estão bem agora Ela está pior do que o pior pônei de Manny Ratan que eu já vi Ela expulsou a gente da loja Ela chamou o Smokey, Smokey Jr. e Softpad de roedores Como é que é? Roedores? Por que você não me disse isso antes? É óbvio que ela precisa de ajuda Vamos lá Sua melancolia é rasa demais Para um visual tão insensível e tão profundo Seu estilo não está nem na mesma página Vira para lá Eu não quero nem olhar Não dá Na boa, é sério Acho que não, meu bem Olha que isso tudo é moderno demais para o seu gosto Ora, que ousadinha Falta o farbador A minha língua A minha língua A minha língua A sua língua A minha língua A minha língua Eu não gosto